Você quer aprender a retirar o fundo de qualquer imagem rápido e simples e de uma forma gratuita? Vem comigo, a dica é essa aqui, ó, site Remove Background. Você digita aí, coloca isso aqui no Google e vai abrir essa página pra você. Você vai entrar em Upload Imagem, ele vai buscar a sua imagem, você vai escolher a sua imagem onde ela estiver. Por exemplo, vamos pegar uma imagem aqui, essa foto aqui do Yoda, é mais complicadinha. Ela vai ler a imagem e já vai retirar o fundo. Olha só como ela vai ficar fácil, né? Aí você pode salvar e fazer qualquer montagem, colocar em qualquer outro site pra você. Valeu!